Bravo! Bravo! Nem tudo tá perdido! Nem tudo. Você prefere ser chamado de Mind Priority ou de Zé Álvaro? Do Zé Álvaro, porque Mind... Mind Priority é o grupo. Mas olha, só pra começar a brincadeira, que eu disse que havia aqui um grupo de amigos que foram sendo incorporados à banda. Exatamente. Eu queria que você apresentasse primeiro a mais bonitinha de todas. Sim, é a Pamela Schmidt, alemã. Danke! Obrigado por ter vindo, obrigado! Danke, oh! Obrigado. Depois? Depois é o titular, belga e origem chilena. Gracias! Obrigado, obrigado! Obrigado! Pierre Six, belga. Merci, merci bien! É um prazer! Olá, e nosso convidado especial, Chico Medes, do Brasil. Chico, e aí? Há quanto tempo, meu bro? E aí, meu garoto? Você é demais! Você tá bom? Tudo bem! Fazer a gente ver, Chico. Mas olha que coisa boa! Eu sei que você atuava no Brasil, né, Zé? Sim. Como músico de estúdio, né? Eu trabalhava em músico de estúdio e show, né? Eu trabalhei muito assim, na época, com vários cantores. Você trabalhou com Belchior, sou que você trabalhou, com Fábio Júnior, você trabalhou também. Fábio Júnior, Vanusa, Altamiro Carrilho, Eduardo Araújo, todo mundo. E fiz um trabalho, uma vez que você não lembra, na época da Vanusa, você tinha uma novela... Sim, Cinderela 77! Exatamente, fizemos um trabalho. Foi! Foi em 77. 77! Então, somos clássicos hoje, não é verdade? Eu não esqueci, não é? Agora, como é que surgiu esse nome, Mind Priority? Isso aí foi uma... Na verdade, quando eu fui para a Europa, eu trabalhei como freelance. Eu acompanhei todo mundo. A mesma coisa que eu fiz no Brasil, eu fiz na Europa. Fala um pouco mais perto. Aí, meus amigos belgas falaram, mas por que você não faz um grupo seu? Eu quero fazer alguma coisa assim, alguma coisa assim, num estilo. Aí, eu comecei a compor devagarinho. Esse Mind Priority, na verdade, começou com a minha filha, que deu ideia. Ela achava bonito, a prioridade da mente, alguma coisa. E é mesmo. Você não faz uma coisa assim, totalmente diferente. Eu vou tentar, eu acho que é difícil, porque você sabe melhor que eu, o que é montar um grupo. Deus do céu! É um casamento! E manter esse grupo, olha, nossa senhora, isso aí é... Mas parabéns! Muito obrigado! Muito, muito contente. Eu conheço o Mind Priority de disco, que é maravilhoso. Eu adoro o tipo de música que você faz. Você sabe disso. E, uma vez que vocês estão no Brasil, eu achei que era mais do que justo que vocês estivessem conosco aqui. Mais uma, porque você vem aqui para conversar ou para tocar? Vamos tocar. Vamos bater o papo. Vai lá. Aí está. Mind Priority! Obrigado! Vamos! Oi! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL